A edição do Jornal da Manhã desta sexta-feira começa falando sobre saúde. Amanhã, sábado, acontece o dia D de vacinação contra a gripe, tanto em Cuiabá quanto em Varza Grande. Quem faz parte dos grupos prioritários deve procurar a unidade pública de saúde mais próxima e se imunizar. A Isis, de apenas três aninhos, reclamou. Pronto, meu amigo. Mas não teve jeito, foi vacinada. Agora ela está imunizada contra o vírus da gripe H1N1. Quem ainda não procurou uma unidade de saúde para também se vacinar, terá a oportunidade de fazer o neste sábado 19, quando acontece o dia D de vacinação em Cuiabá e Varza Grande. O Ministério da Saúde havia previsto mutirão em todo o país para o último dia 12, mas a região metropolitana preferiu adiar. Para a gente não só organizar de uma forma melhor, fazer com que as unidades estivessem mais bem preparadas, mas também e principalmente para que a comunidade, a população tivesse uma ciência melhor do dia D e estivéssemos tendo um tempo hábil para poder comunicar a todas as regionais de Cuiabá para que no dia D, agora, dia 19, todos estivessem extremamente esclarecidos sobre a importância dessa vacina e onde estaríamos realizando as vacinas. O grupo prioritário é o grande foco dessa campanha. Crianças de 6 meses a 5 anos, grávidas, idosos, profissionais de saúde, índios, presos e servidores do sistema prisional, portadores de doenças crônicas, professores e mulheres que estão no prazo de até 45 dias após o parto, tem a preferência. O último balanço do Ministério da Saúde aponta que Mato Grosso já vacinou 666.364 pessoas. Em Cuiabá, a meta até o fim da campanha é imunizar 136 mil. Até o momento, cerca de 73 mil já foram vacinadas. No centro de saúde do Tijucal, por exemplo, a procura está sendo enorme. A gente começou com a vacinação dia 3, um pouquinho atrasada em relação às demais unidades, devido que a gente está de improviso aqui nessa igreja, porque a nossa unidade está em reforma. Então, de quando a gente iniciou, a gente já tem mais ou menos uma média nos 1.200 doses aplicadas. Embora haja registros de falta de vacinas em algumas unidades, a Secretaria Municipal de Saúde garante que no dia D não vão faltar doses. Haverá vacina em uma quantidade extremamente tranquila, organizada nas unidades, para que todos que cheguem estejam sendo vacinados ali no dia D. O esquema vai ser bem simples. Chegou, vacinou. Pode ser que haja uma fila de espera, porque a demanda certamente será grande. Mas nem senhas vão ser distribuídas. Todos os postos de saúde de Cuiabá vão estar vacinando a população. Nos que estão passando por reforma, deve haver um aviso informando para onde os serviços foram realocados. As exceções são para os postos dos bairros Baú e Lixeira, cuja população deverá se dirigir para a escola estadual Antônia Paminondas. E quem mora na região do Bela Vista e Carumbé, o endereço do mutirão será a escola José Luiz Borges Garcia. Com a mudança de tempo e o vírus circulando pelo ar, a resistência fica baixa e a gente fica mais vulnerável à contaminação. A profissional apela a população para a importância de se prevenir. A importância de vacinar faz com que essa pessoa fique imunizada e com isso tenha menos risco de se contaminar. Como a gente está falando da gripe, da H1N1, então o meio mais importante que tem é se prevenir. A gente está falando da gripe, da H1N1, então o meio mais importante que tem é se prevenir.